No espaço, ele vai pagar mais de 200 mil dólares para fazer um voo desse. É muito provável que esse ano aconteça já um voo com pessoas civis, que pagaram por isso e participem desse voo. E ele já está há três anos desenvolvendo um lender lunar, ou seja, para levar astronautas, para levar toda uma série de tecnologias, um lender de grande porte, muito grande, para a Lua. Mais uma vez, desenvolvimento de empresas privadas. Outra empresa também é a Virgin Galactic. Foi fundada pelo Richard Branson, que também é outro bilionário. Ele está desenvolvendo foguetes, mais uma vez, para oferecer serviços de lançamento. E ele está fazendo também, investindo no turismo espacial. Igual o Jeff Bezos está investindo lá com o seu foguete, só que ele está fazendo de uma forma diferente. No caso do Richard Branson na Virgin Galactic, ele criou a SpaceShipTwo. Ali é um, na imagem, um pontinho da espaçonave, que é uma espaçonave, a SpaceShipTwo. Ela decola em um avião e, em uma certa altitude, ela desacopla do avião e faz um voo para o espaço. O turista espacial vai passar alguns minutos ali no espaço, efetivamente, e aí a própria espaçonave volta e pousa em uma pista de pouso. Então, essa é a ideia da Virgin Galactic. E, mais uma vez, oferecendo turismo espacial. Nesse caso, ele já divulgou o preço, certo? Uma passagem de turismo espacial está custando, na Virgin Galactic, 250 mil dólares. E ele nunca fez nenhum voo até agora. E já tem mais de 600 passageiros que já compraram passagem para ir para o espaço pela Virgin Galactic. Então, você pega aí várias pessoas que já estão comprando a passagem sem nunca ter acontecido nenhum voo. Então, é um mercado que está crescendo muito. Investimento governamental que a Virgin Galactic recebeu dos Estados Unidos, de 200 milhões de dólares para a instalação do SpaceSport América, que vai ser o local de onde os turistas espaciais vão para o espaço. Então, aqui eu trouxe um exemplo de três empresas dos Estados Unidos, que estão crescendo muito, grandes empresas, desenvolvendo tecnologia aeroespacial. E só para a gente ter uma ideia em relação a números. O setor aeroespacial, na parte comercial, em 2017, teve uma receita de 171 bilhões de dólares nos Estados Unidos, 117 bilhões de dólares na Europa e um crescimento de 1,3% nos Estados Unidos e 3,7% na Europa. Algumas empresas que trabalham na parte de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial e defesa. Então, a Boeing, receita de 93 milhões de dólares em 2017. Airbus, Lockheed Martin, várias empresas aqui dos Estados Unidos e da Europa com receitas da ordem de 10, de dezenas de milhões de dólares. Então, são empresas muito grandes, são empresas que estão com rendimento muito alto, faturando muito dinheiro, investindo e desenvolvendo tecnologia aeroespacial. Mas, até aqui, tudo bem. Será que é só Estados Unidos e Europa que desenvolvem tecnologia espacial em alto nível, em grande quantidade, com um grande faturamento? E a resposta é não. Apesar da gente... É normal a gente ver mais o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem mais acesso a isso. Até porque eles comercializam mais isso. A gente pega, como eu falei, o Elon Musk com a SpaceX e o Jeff Bezos com a Blue Origin. Eles investem em propaganda. Eles comercializam muito o produto. Mas, isso não está só nos Estados Unidos e na Europa. A China também já está com uma grande quantidade de investimento na parte de New Space. Então, aqui a gente tem uma... Aqui, só para ter uma ideia, algumas empresas da China que estão desenvolvendo tecnologia aeroespacial. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento de satélites, várias empresas desenvolvendo satélites na China. A gente tem a parte de lançamentos, várias empresas também desenvolvendo foguetes para lançarem satélites, cargas úteis para o espaço. Tem a parte de solo também. Então, lá na China já tem equipe de operação de satélites, sistema de solo, serviços de satélites. São mais de 100 empresas na China desenvolvendo tecnologia aeroespacial. Um investimento muito forte também. A China está crescendo muito na parte espacial. Não só na parte das empresas, mas também o próprio governo investe. E eu coloquei ali o New Space da China, entre aspas. Por quê? Porque, assim, a China tem empresas, as empresas estão desenvolvendo tecnologia, mas o governo sempre tem um pezinho nas empresas por causa do sistema governamental deles, meio tendencioso ali para o comunismo, etc. Enfim, e aí as empresas são empresas, mas tem um pouquinho do Estado, então é um New Space um pouco diferente do que deveria ser. Mas, enfim, existem empresas, elas estão desenvolvendo tecnologia lá. O governo chinês, por exemplo, está desenvolvendo, está investindo forte no desenvolvimento de uma estação espacial chinesa. Assim como os Estados Unidos e outros países participam do programa da Estação Espacial Internacional, a China está fazendo a sua própria estação. Ela deve já começar a fase inicial dela em 2022. Mas, além da China, a gente tem também o Japão. O Japão também está investindo muito forte na parte de desenvolvimento de tecnologia na parte de New Space, na parte de empresas, empresas investindo no desenvolvimento aeroespacial. Mais de 20 empresas estão investindo, aqui tem o nome de algumas dessas empresas, em várias áreas também, em desenvolvimento de satélites, desenvolvimento de foguetes, desenvolvimento de operação de satélites, de serviços espaciais, investindo forte no New Space. Então, China e Japão também estão bem à frente em relação a esse tipo de desenvolvimento. E tem a Índia. A Índia está desenvolvendo muita tecnologia espacial também, mas não tanto no New Space. Eles ainda estão no meio que Old Space, Legacy Space. Eles não têm tantas empresas como a gente tem aí nos outros países, mas eles estão desenvolvendo muita tecnologia. Então, eles já fizeram 39 lançamentos com o foguete PSLV consecutivos, com sucesso. Já lançaram 48 satélites indianos com o foguete PSLV. Eles lançaram a missão para a Lua, a Chandrayaan-1. Lançaram a missão para a Marte com esse mesmo foguete. Então, eles já têm um foguete muito robusto, um foguete com alta confiabilidade, que é o PSLV. Vários países de todo o mundo contratam a Índia para fazer lançamento. Então, aqui, mais de 30 países já lançaram satélites com a Índia. Mais de 260 satélites foram lançados pelo foguete indiano de outros países. Só os Estados Unidos lançaram mais de 190 satélites com a Índia. Então, você pega os Estados Unidos, que já têm vários foguetes, desenvolvem vários foguetes, e ainda contrata serviços de outros países para lançar os seus satélites. E a Índia tem a perspectiva de, ainda esse ano, lançar a missão Chandrayaan-2, que vai levar um satélite, um Lander e um rover para a Lua. Então, a Índia está investindo forte também. Eles têm uma perspectiva de terem astronautas deles no espaço também. Então, a Índia também está crescendo muito no desenvolvimento aeroespacial. Eles desenvolveram também a tecnologia ASAT, que é um míssel anti-satélite. Míssel anti-satélite. A China desenvolveu e testou esse míssel esse ano. Então, eles pegaram o satélite deles, lançaram o míssel contra o próprio satélite, destruíram o satélite deles. Isso não é algo bom, porque você cria um monte de lixo espacial, que é exatamente o que a gente está tentando acabar. Mas, com isso, eles mostraram essa capacidade. Ou seja, eles falaram para todo mundo que, olha, eu tenho condições de enviar um míssel e destruir um satélite. Eles destruíram o próprio satélite, mas eles podem fazer isso com um satélite qualquer. E eles foram o quarto país no mundo a demonstrar essa capacidade. Estados Unidos, Índia... Ou, Estados Unidos, Rússia e China também têm essa capacidade de destruir satélites utilizando mísseis. E um investimento de 1,4 bilhões de dólares na missão tripulada para 2022. Então, a Índia não está ficando para trás, está desenvolvendo e investindo muito forte no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. E aqui um gráfico para a gente ter uma ideia a nível mundial do que é o desenvolvimento aeroespacial. Então, aqui tem a receita em bilhões de dólares, bilhões de dólares da indústria de defesa aeroespacial desde 2013 até 2017. Então, como a gente pode ver, uma receita de mais de 600 bilhões de dólares no ano, que só cresceu. Então, todos os anos, até 2017, foi crescendo essa receita. Alguns anos crescia mais, alguns anos crescia menos. Esse gráfico em azul é o gráfico do crescimento. Então, teve um ano que cresceu 3%, teve um ano que cresceu 1,9%, mas sempre crescendo. O desenvolvimento e a indústria aeroespacial hoje é um mercado muito grande, muito forte no mundo inteiro, que não para de crescer. Não para de crescer. E aqui eu trouxe algumas expectativas. Ok, a gente já está em um patamar muito bom no desenvolvimento aeroespacial. A gente já desenvolveu muita coisa. A gente já tem foguete pousando na vertical. Mas e aí? Tem alguma coisa vindo pela frente? A gente tem coisa boa vindo pela frente? E a resposta é sim. A gente tem orçamento da NASA para 2020. No fiscal year 2020, previsto de 21 bilhões de dólares. Só a NASA. A NASA vai investir 21 bilhões de dólares em espaço. E o administrador da NASA, o Jim Brandstein, pediu mais 1,6 bilhões de dólares para investir no programa Artemis, que eu vou falar aqui na frente, que quer levar um astronauta de volta para a Lua. A criação da Space Force. Então, os Estados Unidos estão investindo, estão analisando a possibilidade de criar uma outra força armada dedicada exclusivamente para o espaço. Assim como a gente tem exército marinha e aeronáutica, vai ter a força espacial. Então, os Estados Unidos estão investindo no desenvolvimento de uma força armada dedicada para o espaço. só para trabalhar com o espaço. E isso aí já passou pelo Pentágono, já está venado no Congresso dos Estados Unidos, e está tramitando lá a possibilidade da criação de uma força espacial. A constelação está alinque com mais de 11 mil satélites no espaço. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a gente tem um pouco mais de 2 mil satélites em órbita ao redor da Terra operacionais. São mais de 4 mil que estão em órbita, muitos deles não estão mais em operação, mas hoje, operacional, a gente tem um pouco mais de 2 mil satélites. O Elon Musk, que é o criador da SpaceX, que é responsável pelo projeto Starlink, que é isso que eu estou falando aqui, nesse projeto, eles querem colocar mais de 11 mil satélites no espaço, em órbita ao redor da Terra, para transmitir internet de alta velocidade. Então, na verdade, é quase 12 mil. Então, você multiplica por quase 6 vezes a quantidade de satélites que a gente tem hoje, é o que eles estão querendo colocar no espaço. E a missão Artemis, que eu comentei lá em cima, que o Brian Stein, que é o administrador da NASA, pediu mais 1,6 bilhões para investir nesse projeto. O que é a missão Artemis? A NASA quer levar astronautas de volta para a Lua em 2024. Então, eles fizeram esse pronunciamento oficial, em que eles querem levar astronautas, homem e mulher também, dessa vez, vai mulher lá para a Lua, para o espaço. Para isso, eles estão desenvolvendo um novo foguete, chamado SLS, que, quando ficar pronto, deverá ser o foguete com maior capacidade operacional que a gente vai ter. Eles estão desenvolvendo a espaçonave Orion, ou Orion, que está sendo desenvolvida pela NASA, em parceria com a Agência Espacial Europeia. É uma estação espacial lunar. Então, a NASA, junto com outros países, por exemplo, a Agência Espacial Canadense, que já confirmou essa parceria com a NASA, e o Japão também já confirmou parceria com a NASA, eles vão construir uma nova estação espacial, só que, dessa vez, ela não vai ficar na Terra, mas vai ficar na Lua. Então, vai ficar uma estação espacial em órbita lá na Lua, para receber os astronautas, para os astronautas poderem ir para a Lua, voltar, vir para a Terra novamente. Então, eles estão investindo nisso. E um lander lunar, que o lander vai exatamente levar os astronautas da estação espacial para a Lua e trazê-los de volta. Que é o que o Jeff Bezos, lá na Blue Origin, está desenvolvendo já há três anos. Ele está desenvolvendo um lander lunar com altíssima capacidade, que vai fatalmente ser utilizado pela NASA aqui no programa Artemis. E a expectativa do crescimento do setor aeroespacial, em termos de receita, para 2040, deve ser de um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares. Hoje, a gente está na faixa quase chegando aos 700 bilhões, e a expectativa é de chegar a um trilhão de dólares. Então, é muito dinheiro, é muito investimento. O New Space não é só uma tendência ou algo legal, é algo real, que está acontecendo em todo o mundo. E tem mais expectativas, não só para a Lua, não só para os próximos anos, mas bem mais para frente. Então, serviços em órbita, serviços de microgravidade, o turismo espacial, que a tendência é só crescer. Atualmente, o turismo espacial, ele está sendo só uma ida no espaço rapidinho, em um voo suborbital, ou em uma espaçonave e volta. A ideia é que isso cresça cada vez mais. Recursos espaciais, ou seja, explorar a própria Lua, explorar asteroides, explorar outros planetas. Colonização espacial, ou seja, a gente passar a ficar no espaço de forma permanente, em estações espaciais, seja na Lua, seja em Marte, por exemplo. Então, a ideia da ida para a Lua, na verdade, ela é um meio caminho para a gente ir para Marte. A NASA já está com essa visão. Não, eles querem voltar para a Lua, não simplesmente por ir. Ah, vamos voltar para a Lua e ficar lá. Não, a ideia é ir para a Lua e da Lua eles conseguirem ir para Marte. Então, eles já estão com essa visão e serviços interplanetários. Então, a partir do momento que essa tecnologia nasce, a partir do momento que essa tecnologia espacial ganha mais consolidação, novos serviços vão surgindo, novas necessidades vão surgindo, e a gente precisa desenvolver, a gente precisa atender a essas necessidades. Por isso esses serviços interplanetários, por isso esses serviços em órbita. E o turismo espacial está crescendo cada vez mais. A própria NASA, ela já abriu a Estação Espacial Internacional para turismo agora. Então, agora vai ser possível pessoas irem para a Estação Espacial Internacional sem serem astronautas da NASA propriamente dito. O cara só precisa pagar. No caso, para passar um dia na Estação Espacial vai custar 35 mil dólares. Um dia na Estação Espacial 35 mil dólares. Isso fora o custo com o lançamento, com o foguete, etc. Então, e a missão pode durar no máximo 30 dias. Beleza. A gente já viu aqui um pouco do que está acontecendo no mundo. e a gente viu que realmente o setor aeroespacial está crescendo muito e que a movimentação de recursos, de dinheiro é muito alta. Mas e o Brasil? E a gente aqui? Como é que a gente está com relação ao espaço? Como é que a gente está com relação ao desenvolvimento dessa tecnologia? Bom, o Brasil em relação ao New Space em si ainda está um pouco atrás. A gente ainda precisa, infelizmente, desenvolver muita coisa. Então, muito do que é feito aqui no Brasil com relação ao espaço ainda está na mão do governo, ainda está na mão da Agência Espacial Brasileira, dos institutos de pesquisa aqui no Brasil, nas Forças Armadas. Então, no caso, Ministério da Defesa, a gente tem o Comando de Operações Aeroespaciais e dentro do Comando de Operações Aeroespaciais a gente tem o Centro de Operações Aeroespaciais, que é onde eu trabalho. Que é onde a gente opera o SGDC e também alguns outros satélites. a gente tem a Agência Espacial Brasileira, temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também o DCTA, lá em São José dos Campos, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, onde é desenvolvido tecnologia espacial aqui no Brasil, em grande escala. Então, com relação à nossa Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Recentemente, por exemplo, foi feito o teste em integração e a montagem do satélite CIPERS-4A e do satélite Amazônia-1. Então, os dois satélites tiveram desenvolvimento, tiveram a parte de teste e integração dentro do Laboratório de Integração e Testes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lá em São José dos Campos. Inclusive, foi a primeira vez que dois satélites estavam sendo integrados simultaneamente lá. Esses dois satélites aqui em cima. A Agência Espacial Brasileira também tem o Centro Vocacional Tecnológico Espacial, que é o CVT, que faz parte do programa 2T, para incentivar o interesse e o desenvolvimento de crianças com relação ao espaço. Então, fica lá no Rio Grande do Norte esse CVT, exatamente para estimular as crianças a terem mais contato, a começarem a conhecer mais essa parte espacial e também estimular o desenvolvimento multidisciplinar. E dentro do setor privado, o que a gente tem de New Space aqui no Brasil? Não tem nada? Não. A gente tem algumas empresas, a gente tem aí uns guerreiros que estão lutando para desenvolver tecnologia espacial aqui no Brasil, dentro do setor privado. Então, a gente tem a Crux Aerospace, que desenvolve tecnologia aqui já há mais de 10 anos na parte espacial no Brasil. A gente tem a AirVants, que tem a missão também Garatea ISS, que é uma missão muito interessante, que a ideia da missão Garatea ISS é que alunos de escolas públicas ou privadas de 10 a 18 anos desenvolvam um experimento e esse experimento vai ser analisado e se ele for aceito, ele vai ser enviado para a Estação Espacial Internacional para ser feito por um astronauta no espaço. Então, alunos brasileiros têm essa oportunidade. Mas, infelizmente, muitas escolas nem sabem que existe que existe esse programa, que existe a missão Garatea ISS. Inclusive, as inscrições para Garatea ISS estão abertas até o dia 25 de julho. Então, se você conhece alguém que, algum aluno de alguma escola, ensino médio, ensino fundamental, algum professor, fale sobre esse projeto, fale sobre isso, porque é muito importante. É uma oportunidade que alunos em escolas têm de já terem um contato com o método científico, com o desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento de projetos, trabalho em equipe e com o desenvolvimento aeroespacial também. Então, a missão Garatea é muito interessante. A gente tem a Versace Aerospace. A Versace Aerospace é uma empresa também que tem aqui no Brasil que o pessoal está desenvolvendo foguete. Também estão... Esse foguete que eles estão desenvolvendo, a ideia é que ele faça o pouso vertical, igual o foguete lá da SpaceX, lá dos Estados Unidos. Eles estão desenvolvendo satélites aqui no Brasil. A gente tem a Pioneer Labs, que também é uma empresa brasileira que está desenvolvendo foguetes, já fez um teste, inclusive, um foguete, fez um lançamento de teste que deu tudo certo. Tem a AKR, tem a Avibraes, outras empresas maiores, a Visiona, tecnologia aeroespacial, tecnologia espacial, a AEL Systems. Então, a gente tem assim, tem aqui no Brasil algumas empresas que estão desenvolvendo tecnologia, mas não tem como a gente querer comparar com o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo na Europa. Mas, a gente precisa persistir. Essa é a palavra-chave. E áreas de atuação. Então, aquela pergunta que eu fiz no começo, ah, é só engenheiro aeroespacial que trabalha com espaço? E a resposta é não. Na verdade, são muitas áreas. A área espacial, o setor aeroespacial, ele é multidisciplinar. Então, você não precisa ser necessariamente engenheiro aeroespacial. Eu comecei a trabalhar na parte espacial como engenheiro de telecomunicações. Aí, depois eu me especializei na área aeroespacial. mas são muitas áreas. Então, dentro das engenharias, praticamente qualquer engenharia, você consegue botar alguma coisa de espaço no meio. Aeroespacial, claro, mas eletrônica, telecomunicações, materiais, materiais é fundamental para o espaço. Mecânica, computação. Computação, a gente, a Campus Pari está mostrando que computação é importante para tudo. e na parte espacial também não é diferente. A gente precisa ir muito, cada vez mais, na verdade, da parte de desenvolvimento de software para espaço. E aí, entra uma série de coisas, desde simulação, desde análise de órbitas, etc. Então, a parte de computação é muito importante. Engenharia química também. Para a gente colocar as coisas no espaço, a gente precisa de um foguete. E o foguete funciona com propulsão química. Então, a gente precisa muito da engenharia química na parte espacial. e direito. Direito é uma coisa que a gente esquece, às vezes. Mas a gente também precisa do direito na parte de espaço. Por quê? A gente tem o direito espacial. Inclusive, essa parte de direito espacial é algo que, muitas vezes, é deixado de lado, mas que é muito importante. Porque a gente foi colocando coisas no espaço, a gente foi lançando satélite, a gente foi indo para outros corpos celestes, para a Lua, para asteroides. Mas e aí? Ninguém nunca parou para falar, não, esse asteroide, quando eu chegar lá, ele vai ser meu. Tá, mas quem falou isso? Onde está escrito isso? Não tem. A gente não tem legislação para fora da Terra ainda. Não temos uma legislação boa. Existem algumas coisas, mas, assim, muito superficial. Então, vários países no mundo inteiro estão se reunindo para começar a especificar melhor essas leis para fora do planeta Terra. E o Brasil também, inclusive, está começando a se envolver mais com essa parte de direito espacial. e a gente tem a parte de gerência e administração também na parte espacial, que é fundamental, a parte de TI. Então, todos esses sistemas que estão funcionando, todos os softwares que estão rodando, precisam de um computador, precisam de uma rede. E aí, a importância, indispensável, na verdade, do pessoal de TI, da equipe de solo, que muitas vezes a gente esquece. A gente fala de espaço e aí a gente olha para o satélite, olha para o foguete. Tá, mas precisa ter uma infraestrutura aqui no chão para operar esses sistemas, para a gente receber esses dados, para a gente processar esses dados que a gente não pode esquecer de forma alguma. E toda a parte de pesquisa nessa área. E aí vem a parte de física, a parte de astronomia, tem a parte de medicina. Esses astronautas vão para o espaço, eles são pessoas como eu e como você. O corpo deles precisa funcionar bem. Então, tudo isso precisa ser estudado. São situações que a gente não conhece. os astronautas que estão no espaço, eles estão expostos a uma radiação totalmente diferente do que a gente é exposto aqui. Aqui a gente está protegido pela atmosfera, pela magnetosfera, campo magnético, etc. O pessoal, a partir do momento que eles saem da Terra e a gente está querendo agora ir para a Lua, outra área, outra região também com uma radiação diferente, o nosso corpo vai responder de uma forma diferente. Então, é fundamental que todas essas áreas sejam pesquisadas e sejam estudadas a fundo. E tem muita coisa para ser feita. E aí eu trouxe um exemplo aqui de Brasília para valorizar aqui o nosso pessoal da UNB. A UNB tem um curso de aeroespacial e tem outros cursos que, como eu falei aqui, são fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial. E aqui a gente pode ter uma ideia dessa importância. Então, tem a parte de propulsores químicos sendo desenvolvido aqui em Brasília, a parte de propulsão de plasma, que é uma nova tendência da parte espacial. A gente, durante muitos anos, utilizou propulsão química, mas agora propulsão a plasma, ela está cada vez mais ganhando mais espaço dentro do setor aeroespacial. A grande maioria dos satélites que estão sendo feitos agora, eles já estão indo com propulsão a plasma. Então, é uma nova tendência e a gente está desenvolvendo isso aqui em Brasília. Estação de comunicação de satélites, antenas para nanossatélites, não faz nada. Então, eu preciso desenvolver bons materiais. e escudo de proteção térmica. Então, tudo isso aqui são projetos que estão sendo feitos aqui, aqui na UNB, em Brasília. Opa! E a conclusão? Então, o que é que a gente pôde ver de tudo isso que eu falei aqui? O setor aeroespacial já está movimentando centenas de bilhões de dólares em todo o mundo. Então, se você não sabia se rolava muito dinheiro, se estava recebendo muito investimento, está. A gente pode não ter tanto contato aqui no Brasil, a gente pode não ter tanto acesso, mas está acontecendo, é uma realidade. O setor aeroespacial só cresceu e a tendência é só crescer. O New Space, tendência mundial de crescimento junto com o setor aeroespacial. Então, desde 2000, 2002, 2003, 2004, quando as empresas de New Space começaram a nascer lá nos Estados Unidos, em todo o mundo, elas vieram crescendo junto com o desenvolvimento da tecnologia espacial. e a tendência é crescer cada vez mais. E o New Space está se consolidando cada vez mais e vai se consolidar. Então, a gente tem o programa Artemis, que vai levar os astronautas para a Lua a partir de 2024. A frase, inclusive, falada lá nos Estados Unidos é, nós vamos voltar para a Lua e vamos voltar para ficar. Então, eles não vão só chegar lá, dar uma pisadinha e vão voltar para cá. Eles vão realmente ficar. A ideia é fazer uma missão permanente com essa visão que eu falei da ida para Marte. Então, uma vez chegado na Lua, eles vão continuar desenvolvendo para chegar para Marte e assim vai. A gente tem um sistema solar bem grande para a gente explorar missões tripuladas para Marte, como eu falei, a partir de 2030. Comercialização da ISS. Então, eu comentei que a NASA já abriu a Estação Espacial Internacional para receber turistas. e a ideia da NASA é exatamente aumentar essa comercialização da Estação Espacial Internacional, que é a ISS, porque eles estão com essa visão de voltar para a Lua e voltar para a Lua não é fácil. Eles vão precisar de muita gente, eles vão precisar de muito tempo, eles vão precisar de muito dinheiro para conseguir voltar para a Lua. E por isso que eles estão querendo já começar a tirar o foco da Estação Espacial e passar isso. A ideia é que eles passem a operação da Estação Espacial para empresas, enfim, diminuir essa carga que eles já têm da operação para eles poderem focar para a Lua, para eles poderem focar em desenvolvimento dessa tecnologia da Estação Lunar, do envio de astronautas para lá. E as aplicações do espaço são inúmeras, tanto civis quanto militares. A parte militar o pessoal não comenta tanto, mas praticamente tudo que está no espaço você consegue aplicar de alguma forma para o setor militar. E inclusive é por isso que existe tanto desenvolvimento de tecnologia espacial. A gente sempre anda em conjunto a parte militar com a parte espacial, com a parte civil no desenvolvimento aeroespacial e tanto o setor público quanto o setor privado. A gente viu aqui que o New Space é a tendência, ou seja, empresas desenvolvendo tecnologia aeroespacial. Só que essas empresas elas nunca agem, elas nunca trabalham sozinhas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê a SpaceX, a gente vê a Blue Origin desenvolvendo tecnologia com contratos bilionários. Mas esse contrato é com quem? É com a NASA. Então, apesar da NASA não estar mais na capa do jornal, NASA lança foguete, é a SpaceX, mas o que está indo dentro do foguete é a da NASA. Então, eles estão por trás, mas eles não deixaram de participar. E a participação do governo é indispensável. a participação da NASA, das agências espaciais é indispensável, porque a NASA vem com o orçamento dela de 21 bilhões de dólares e aí ela, ah, eu quero lançar o meu astronauta. Aí ele contrata a SpaceX. E aí a gente vê isso acontecendo lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo no mundo todo, Europa, China, como eu falei, em que o New Space vai crescendo junto com o desenvolvimento tecnológico, recebendo o apoio do governo. Então, apesar do governo não estar desenvolvendo a tecnologia em si, ele está investindo. E aí ele consegue ampliar o alcance dessa tecnologia, ampliar a participação do país nas tecnologias. Ou seja, eu não vou mais segurar isso só para o governo, eu vou ter empresas, eu vou estar criando oportunidades de emprego, eu vou estar criando desenvolvimento tecnológico para o país como um todo de uma forma mais abrangente do que ele fazia antes, quando era só o governo participando. Então, eu tenho as empresas juntos e é uma área multidisciplinar. Então, se você não estudou engenharia aeroespacial, mas gosta de espaço, tem lugar para praticamente todo mundo que quiser trabalhar nessa área, que quiser se envolver mais nessa área, na parte espacial, porque envolve muitas coisas. Dentro das engenharias, mas também no direito, na parte de TI, na parte de administração, como eu comentei aqui. Então, é uma área que a gente precisa desenvolver mais aqui no Brasil. A gente ainda tem muito o que fazer e é fundamental que mais pessoas, como vocês estão aqui, tenham mais conhecimento, se envolvam mais, conheçam mais sobre o que está acontecendo, o que pode ser feito na parte espacial. E aqui eu encerro a minha apresentação falando do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de espaço, falo sobre satélites, falo sobre desenvolvimento de foguetes. Então, quem quiser e puder entrar para ajudar o canal lá também, vai ser muito bem-vindo. O canal Um Pequeno Passo que eu criei inspirado naquilo que o Neil Armstrong falou quando pisou na Lua, que ele deu um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. A criação desse canal para divulgar conteúdo científico relacionado com espaço, com a parte de engenharia aeroespacial, foi o meu pequeno passo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que ainda é muito escasso. No próprio YouTube você não encontra muita informação, você não encontra muitos canais falando sobre desenvolvimento espacial e principalmente aqui no Brasil. Então, eu estou lá nessa luta aí. E tem também esse site chamado Rocket Science Brasil, que é um site de notícias relacionadas com espaço que eu sou um dos editores desse site também. Então, quem quiser dar uma entrada lá para saber o que está acontecendo, alguma novidade, pode correr lá no Rocket Science Brasil essas duas notícias aqui de baixo, por exemplo, fui eu que escrevi e tem mais uma outra equipe com outros editores que estão ali praticamente toda semana colocando material novo, trazendo as novidades do que está acontecendo pelo mundo em português para a gente ter mais acesso, para a gente alcançar mais pessoas. E é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar dúvida? Pode perguntar, qualquer coisa aí, pode mandar. Boa tarde, eu me chamo Carlos e recentemente nós ouvimos aí que o governo brasileiro foi para os Estados Unidos e teve uma negociação que eu não sei a fundo e eu sei que a base de Alcântara lá no estado do Maranhão está envolvida nessa negociação para passar para alguma coisa dos Estados Unidos. Tem alguma coisa a nos esclarecer a respeito? Não, é verdade. inclusive foi algo que eu ia colocar, acabei não colocando na apresentação sobre Alcântara. Então, Alcântara é uma base de lançamento de foguetes que a gente tem aqui no Brasil, lá no Maranhão, que é sensacional. A gente pode dizer que é uma das melhores bases de lançamento em termos de posicionamento geográfico do mundo, que ela está muito próximo do Equador. Então, infelizmente, essa base não está sendo utilizada, está lá meio que esquecida ali. então é uma base de lançamento de foguetes com alto potencial que a gente não está usando. E esse acordo que foi feito, o acordo de salvaguardas tecnológico entre Brasil e Estados Unidos para a utilização dessa base é muito importante. Esse acordo, ele já, ele nasceu lá em 2003, 2000, 2001, já tinha nascido o acordo de salvaguardas tecnológico para a utilização da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Mas ele acabou não indo para frente. Quando foi feito o acordo que passou por análise aqui no Congresso, etc., o pessoal achou que os Estados Unidos estavam muito, estavam querendo dominar a base para eles, que eles iam se apossar da base e aí não deram continuidade a esse acordo. E aí ele foi retomado agora e está em processo também lá no Congresso para ser aprovado ou não. Agora o acordo realmente está bem melhor. Eu cheguei a ler o acordo. Então, vários pontos que estavam meio estranhos lá na época, em 2000, foram arrumados, foram melhorados. E assim, do jeito que está, a expectativa é que esse acordo seja muito bom para o Brasil. Porque a gente já tem a base. Se ninguém fizer nada, ela vai ficar lá, se deteriorando e se perdendo. Então, a partir do momento que a gente abre ela para que outros países venham lançar foguetes lá, isso gera uma série de coisas. Isso vai gerar uma necessidade de desenvolvimento de infraestrutura. Isso vai ficar para a gente, porque vai ser feito aqui. Ele vai gerar a necessidade de mais pessoas para a parte da operação, para a parte de suporte e vão ser pessoas nossas que vão trabalhar lá também. E com isso, cada vez mais a gente vai ter maior visibilidade. A gente vai ver, caramba, a gente teve um lançamento da SpaceX aqui em Alcântara. Então, a gente começa a ter mais pessoas interessadas no desenvolvimento dessa tecnologia, no desenvolvimento dessa região e com o desenvolvimento de Alcântara, quem vai ganhar vai ser a gente, que a base ainda vai ser nossa. Existem restrições, claro que vão ter. Lá na Guiana Francesa, por exemplo, tem uma base de lançamento lá que é utilizada por vários países e tem restrições lá de acesso porque você está mexendo com coisa sigilosa. Isso vai ter aqui também. Muita gente estava reclamando porque eles vão restringir uma área e aí vai ser território americano. Não, não é isso. Eles vão restringir o necessário porque eles vão trazer tecnologia deles aqui para o Brasil. E isso é normal, isso já acontece no mundo inteiro. Não tem o que a gente achar que a gente é especial e não devia ter. Não. Mas com a utilização da base de Alcântara, a tendência é só desenvolver cada vez mais aquela região que é uma região que precisa de desenvolvimento, a tendência é desenvolver mais a tecnologia aeroespacial aqui no Brasil e fazer com que a gente cresça nessa área, no desenvolvimento de foguetes, no desenvolvimento de tecnologia espacial. Beleza? Mais alguma pergunta? Fala aí. Como é que funciona a questão de controle aeroespacial? O que impede uma empresa brasileira, no caso no Brasil, de enviar um foguete hoje? Como é que funciona esse controle? E, assim, já adicionando, como é que funciona também a questão nos satélites, por exemplo, se um país lança um satélite que acaba atrapalhando outro de outro país, como é que funciona essa questão? Então, vamos lá. Primeiro, com relação ao lançamento. Cara, as empresas podem lançar, isso precisa, claro, ser acertado junto com a força aérea, porque você vai ali ocupar o espaço aéreo brasileiro, etc. Existem uma série de precauções que precisam ser tomadas, você não pode simplesmente chegar, vou lançar aqui, aí lança o foguete, aí acertou o avião, aí não vai dar certo. Mas, não tem nenhum tipo de restrição, basta você acordar isso junto com as autoridades locais e negociar isso aí. Não tem nenhum problema, a gente não lança realmente porque a gente não desenvolve, infelizmente, não é nenhum outro tipo de restrição. e com relação ao satélite, entra aí nessa questão aquilo que eu falei lá do direito. Então, essas questões do que acontece lá no espaço ainda são muito pouco definidas. O que se tem definido de certa forma é que o que está no espaço é de quem fez. Então, por exemplo, se eu tenho um satélite, coloquei lá o Cibers que a gente fez aqui, por exemplo, se fosse todo nosso, coloquei o satélite lá, qualquer coisa que acontecer por causa do meu satélite é culpa minha. Então, eu tenho que monitorar e controlar esse satélite. E se, e às vezes que aconteceu colisão de satélite, por exemplo, já aconteceu. Satélite russo com satélite americano bateu lá. E aí? Não tem nada definido. Então, assim, fica a critério dos países. Então, os países têm que sentar e falar, cara, tu devia ter tirado teu satélite. Falar, mas eu não quis tirar. Aí, tá, beleza, então já era, bateu, não tem o que fazer. Então, é mais ou menos assim, não tem uma legislação definida para tudo. Então, toda vez que acontece alguma coisa, toda vez que tem um risco de uma aproximação, de uma colisão, ou que acontece alguma coisa no espaço, cada país tem que se rentar um com o outro e negociar entre si e o que eles decidirem vai ficar valendo para eles. mas também eu não vou aplicar isso para todo mundo. Então, é sempre muito pontual e é sempre negociado entre os países. Há uns anos atrás, teve a explosão na plataforma de lançamento brasileiro. Qual foi o impacto dessa explosão no programa espacial brasileiro? Então, ele falou aqui da explosão que aconteceu na base de Alcântara em 2003. Então, a nossa base de Alcântara, quando a gente foi tentar começar o lançamento do que seria o nosso primeiro foguete, que seria o VLS, ou VLS, exatamente, infelizmente, a gente teve uma explosão. Então, o foguete estava dentro da torre de integração com os engenheiros, com os técnicos que já estavam há mais de 10 anos trabalhando naquele projeto, estavam lá trabalhando e simplesmente o foguete entrou em ignição. Ele foi ignitado, ele se lançou dentro da torre de integração com todo mundo lá dentro. Então, foi uma catástrofe, foi um desastre muito triste que aconteceu em 2003. A gente perdeu muitos engenheiros, a gente perdeu muitos técnicos que estavam há muitos anos trabalhando no desenvolvimento da tecnologia espacial aqui no Brasil. E isso aí é uma das causas da gente não estar em um nível tecnológico de desenvolvimento aeroespacial que deveríamos estar hoje. A gente perdeu quase 10 anos de pesquisa, perdeu. Para tudo, começa do zero, 10 anos para frente por causa desse acidente. Então, foi uma perda inestimável que a gente teve aqui no Brasil e que a gente está ainda, infelizmente, colhendo os frutos dessa perda. Pessoal, quem quiser conversar comigo depois, conversa, que já estão pedindo para ir embora aqui. Mas, muito obrigado pela presença de todos, espero que todo mundo tenha gostado e acompanhe a gente lá nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Twitter. E muito obrigado. e até a próxima. Obrigado. Obrigado.